O mar do deserto, como o povo de Israel, assim como o chão. Quero que tu vejas o teu momento a chegar lentamente. Ele quer se livrar de dois problemas, de uma só vez. Traz esse imbecil para aqui. Tens até amanhã para pagar a porra do dinheiro. Mas quem compra a roupa do teu colega? Cala-te, Gil. Ok? Calças mesmo. Eles têm a minha família. Eles têm a minha família.